Música Olá, 20 de outubro de 2020 está no ar o Ouro Fino em Campo, programa da Ouro Fino Samba de Animal. Vamos agora até as Minas Gerais para mostrar uma fazenda que faz o uso do Mastrelipendectocida da Ouro Fino para o controle dos parasitas internos e externos. Veja só. A fazenda Nova Gabiano de Unaí, Minas Gerais, faz ciclo completo na pecuária de corte. São 8 mil cabeças de gado entre Nelore e animais de cruzamento industrial. O principal objetivo nosso é fornecer para o mercado do Noroeste de Minas, tanto para todos os estados, bezerros, melhoradores e grande potencial genético. É uma fazenda referência aqui no Noroeste de Minas e acaba sendo referência para o Ouro Fino também. Para garantir melhor desempenho dos animais, o controle parasitário é rigoroso. A fazenda faz a vermifugação do rebanho com o Master LP. O produto tem 4% de concentração de vermicitina e age no combate dos vermes gastrointestinais e auxilia também no controle de bernes e carrapatos. A diferença no Master é muito grande, até meus vaqueiros brincam aqui, que dá para ver a diferença no olho. Então é um produto fantástico, sem dúvida vai trazer grande desempenho e aumentar a lucratividade. E recadinho para você que está acompanhando o Ouro Fino em Campo aqui pelo nosso canal no YouTube. Se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma edição do nosso programa. Bom, chegou a hora de ver na prática como aplicar o produto mostrado na reportagem anterior. Olá, eu sou o Fábio Marson, especialista técnico da Ouro Fino em Saúde Animal e hoje estamos aqui no Em Prática para mostrar como aplicar o Master LP. Master LP é uma endectocida de longação com concentração de 4% de vermicitina. Com tratamento em dose única, é indicado para bovinos de corte, para o controle de nematórios gastrointestinais, bernes e carrapatos. O primeiro passo é escolher alguém da propriedade que tenha habilidade no manejo dos animais e na pistola de aplicação. Antes de todo o manejo, é indispensável que todo o material esteja desinfetado com CB30TA diluído em água. Isso é realizado antes e após o manejo de aplicação. Para calibrar, enche a seringa com água, ajuste a dose e simule uma aplicação em um frasco com medidor para verificar se a quantidade confere com a dose recomendada. Antes de abastecer a pistola, certifique-se que você ajustou a dosagem para a categoria animal que você irá trabalhar. Para o Master LP, a dosagem recomendada é de 1 ml para cada 50 kg de peso vivo. Troque a agulha a cada 30 animais ou sempre que houver necessidade. É importante eliminar o ar da pistola. Isso vai evitar que ocorra refluxo ou que seja aplicado subdose nos animais. Com o animal devidamente contido no tronco, faça uma prega no pescoço e aplique o produto apertando o gatilho até atingir a quantidade total da dose. Se estiver utilizando a pistola de fluxo contínuo, não se preocupe, pois a pistola foi projetada para fazer a dobra no pescoço do animal. Se sobrar produto na pistola, somente devolva o conteúdo de novo no frasco se for utilizá-lo completamente no mesmo dia. Caso contrário, é necessário que seja descartado. Ao final do manejo, é necessário que o produto seja armazenado em local protegido do calor e luz intensa. Consulte o médico veterinário e siga as doses e recomendações da Bula. Para mais informações, entre em contato com a Orofino Saúde Animal. Pausa rapidinho no programa e no próximo bloco você vai ver uma fazenda agora no interior de São Paulo que também utiliza o Master LP para o controle sanitário dos touros. Fica aí que eu te espero aqui. Você já reparou como tudo está diferente? Você não pede seu jantar como fazia um tempo atrás. Você se comunica com pessoas lá longe com muito mais facilidade. Hoje, você tem um mundo de possibilidades sem sair de casa. Mas e o que não mudou? A gente está fazendo a mesma coisa de um jeito diferente. Não importa como você pede, a compra chega na sua mesa. A gente continua precisando do que é essencial. E o essencial é tudo aquilo que vem do campo para alimentar nossa vida. Enquanto o mundo parou O campo não parou de mostrar sua força para o mundo. O trabalho no campo é a força que coloca o Brasil como protagonista. Que alimenta a economia do nosso país e que cumpre a missão de levar o essencial a todos nós, todos os dias. E para que a economia volte a crescer, vamos consumir produtos feitos no Brasil. Valorizar o trabalho do homem do campo, seu esforço e os empregos que fazem parte dessa longa cadeia do agronegócio. Que alimenta o pessoal daacyntação do caminho. Para que não tenha sido um motivo todo até nossas vidas, vamos, 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 vamos! Quando o assunto é promover bem-estar e produtividade para o rebanho, é sempre melhor contar com um aliado que realmente entende do negócio. É por isso que o produtor usa e confia em MaxiCAN 2% da Ouro Fino. Além de ser o anti-inflamatório à base de MiloxiCAN pioneiro do Brasil, MaxiCAN 2% tem testes registrados no mapa, eficácia comprovada a campo e é indicado para bovinos, equínos e suínos. MaxiCAN 2% também pode ser utilizado a longo prazo, ajuda a melhorar os índices reprodutivos e possui grande ação anti-inflamatória, analgésica e antiexudativa, o que contribui em protocolos contra mastites, afecções de cascos e doenças respiratórias. Ainda auxilia em casos de febre, retenção de placenta e edema de úbere, tem baixo período de carência e não causa efeitos gastrointestinais. Por tudo isso, forma uma forte aliança com o produtor, resultando em um rebanho saudável e produtivo. MaxiCAN 2%, só quem coloca a eficácia à prova, pode garantir proteção ao rebanho. Orofine Campo está de volta, agora você confere uma fazenda aqui no estado de São Paulo que faz o controle das verminoses nos touros, também utilizando o endectocida Master LP. O gado já aguarda no curral. Hoje é dia de manejo contra verminoses na fazenda Terra Boa, que fica em Guararapes, São Paulo. O foco é ter animais produtivos no rebanho. Nós selecionamos Nelore há 53 anos, eu até publiquei uma foto, eu com 12 anos, eu roubo no Mizeiro, só que eu não era criador de PO ainda, e há uns 15 anos criamos brancos. Ambos, o foco maior é produtividade. O Nelore a gente luta muito para manter a funcionalidade da raça, e o brancos nós procuramos com sofreguidão a adaptação dele ao ambiente do centro-oeste. A sanidade aqui está sempre em dia, seja no gado comercial ou no que vai para leilão. A fazenda faz manejo estratégico e com o uso de Master LP, consegue ter animais de alta performance. O Master LP é indicado para os parasitas internos, para as verminoses, e também auxilia no controle de carrapato, berne e mosca do chifre. O Master é muito importante para nós, porque a gente consegue, ele responde ao tratamento de forma muito clara, a gente consegue ver isso, que os animais respondem às dietas, animais de pelo brilhante, animais que você vê que estão saudáveis a pasto. A equipe da fazenda também recebe capacitação para usar o produto da forma correta e sem desperdício. Com isso, o pecuarista fica satisfeito com a parceria com a Orofino Saúde Animal e confia no resultado. O pessoal vai vindo aqui, vai mostrando como é feita a aplicação de cada produto, para que serve para cada produto, para a gente ajudar a criar protocolos que atendam a cada fase do animal, da vida do animal. A Orofino é parceiro antigo e é um parceiro importante nesse trabalho da fazenda, em termos de combate a verminose, de combate ao carrapato. A Orofino é realmente um parceiro, a gente recorre muito a Orofino, porque temos confiança na marca e temos confiança no laboratório, etc. Então, a fazenda Terra Boa é uma fazenda referência em seleção de Nelore, e eles, por fazer um manejo estratégico no controle de verminose e ectoparasita, tem resultado muito bacana e tem uns animais de excelente linhagem. Mais informações sobre o Master LP, acesse ourofinosaudeanimal.com ou então baixe agora no seu celular o app da nossa empresa, tem para iPhone, tem para Android, você não paga nada e tem a Orofino literalmente na palma da sua mão. Vamos para a participação do time de atendimento ao cliente, compartilhando as dúvidas que chegaram pelos nossos canais. Oi, Ju, oi pessoal do Orofino em campo. Hoje a pergunta é, o que é a hemeriose ou a coxidiose, como também é chamada essa doença? Ela é uma doença causada por um protozoário, que se chama hemeria. O principal sintoma dessa doença é a diarreia, e principalmente diarreia com sangue. Muitas vezes ela vem com sangue. É uma doença que acomete muitos animais jovens, mas também pode ocasionar em animais adultos. O tratamento, pessoal, ele tem que ser feito com anticoxidiano. Essa doença tem uma mortalidade muito alta, então tem que tomar bastante cuidado com isso e também ter um médico veterinário acompanhando, porque ela pode ser confundida com outras doenças. Como, por exemplo, uma diarreia comum. Então, às vezes você vê lá o bezerro com uma diarreia e já entra com antibiótico e esse tratamento não é eficaz. Então, vale a pena chamar um médico veterinário antes para poder diferenciar, porque se for uma diarreia por coxidiose, somente o anticoxidiano vai ser eficaz no tratamento, tá? Neste caso, a gente indica o isopox ruminantes. A dosagem dele é de 3 ml para cada 10 kg via oral, tá? Ele é um excelente anticoxidiano. Você pode usar ele tanto para o tratamento dos animais que já estão enfermos e também para a prevenção, que é o mais importante você prevenir para evitar a morte dos bezerros, né? E que acometa um grande número de animais dentro do seu rebanho. Tchau, pessoal. Até amanhã. Época de estação de monta bovina. Tem muita gente usando e recomendando a nossa linha de reprodução. Eu sou o Ellison, gerente da Fachina e Condomínio Agropecuário e gostaria de dizer que uso e recomendo produtos Orofino. E aqui na fazenda usamos protocolo de sanidade Orofino. Uso e recomendo. Essa edição do Orofino em Campo chega ao fim. Um último recadinho. Esse QR Code vai te levar até o Orofino em Casting, que é o podcast da Orofino Saúde Animal. O Bruno Freitas, médico veterinário e apresentador do programa, sempre conversa com especialistas sobre assuntos ligados à sanidade animal. Tenho certeza que você vai gostar. Até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho